Para mim sou ela, não há ninguém sou ela A miúda mais bela, dona da pavela Tenho feitiço, sou ela, quando passa fera Deixa a tua paleta, quem comanda é ela Nada mais quero nem peço, só ser sincero é começo Muito mais perigoso, confesso, eu fico assim só de início Contou ela, diziam no bairro dela que ela ia me dar muito serviço Dona da favela, quando passa fera, levanta a poeira Tudo alerta, todos dizem quem me dera Todos param, fica tipo passadeira E essa é minha, não é um terço, é minha inteira Sou comigo, partilho, feitiço dela Toda é minha, sou ela, não há ninguém, sou ela A miúda mais bela, dona da pavela Feitiço, sou ela, quando passa fera Deixa a tua paleta, quem comanda é ela Yeah, 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 yeah Que fico comanda é ela Yeah, 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 yeah Dona da favela Tudo, quando ela fala, eu fico muito Ele hipnotiza todo mundo Comanda o bairro, não supondo Oh, 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 oh Teu feitiço, meu baby, o diabo é me matar Quando tiras o ar Para mim sou ela, não ninguém sou ela Não me dão, não espela Tu não deu, tua vela Teu feitiço, sou ela Mas tu passa fera Deixa a tua paleta, quem comanda é ela Yeah, 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 yeah Obrigado.